Bom dia, Guinness. Bom dia, e bom amigo, bom irmão, bom filho de Alexandre Sanadjalo. A partir da cidade de Gabu-Sahara, terra de Mama Diankewali. Bem, só para me mostrar a sua situação, onde Gabu está, não é preciso momento, essa rua que trabalha para a polícia, essa aqui outra rua, boa hora, boa situação onde Gabu está, Dindas de madame, essa que me falou, é Dindas Cabalinho, um peço, bom dia, só a situação de Gabu, como é que está, pera me virar para a câmera, Entra a máscara. Agora só, vou permitir isso. Boa da ruas de Gabu, como é que está aí, pena. Minha irmãos, vou partilhar, porque aos, eu desculpa só. Boa novela, como é que está Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Não é direttamente... Quem prova o rio que está vendo não é o rio a mão de Deus... Acho que é a situação que o rio a rio... É a situação que o rio a garbo... Não há uma voz direta... Enquanto retencia... E a janela o rio que esta parnou... Garbo sabe... Por que vocês se veem ainda? Por que vocês podem imaginar? damos impondo que vineды fazendo, o que 받aram projetos com tranquilidades antes de ensinar, a gente disse que ele fez um lançamento de pedra e nas палães, só스럽 grams, é nada disso agora. Prova de classe, o que temos é causado, únicamente que компion FTI falo, que é o BIN, e o BIN, e a gente só que tem um ano menos atento, pouco ou seja, mesmo faculdade doolisso do 41st dia, Obrigado. O que é isso? A gente já está aqui, olha, tem que ir para a direção do viajão, boa ideia. E eu vou só na cidade de Gabo, na cidade de Gabo, gente, eles mandem a gente, tem máquinas, esse o que a gente faz aqui na cidade e tudo é que é cumpu. Enquanto, gente, é que não cumpu nada, mas nada, absolutamente nada é que não cumpu. Então, esse é um país que é da análise, enquanto eu vou dizer como esse, é para não chegar de confinada, é só por mim do seu voto, menos da tendência, como não é por revólver. É por revólver, porque é de estudar uma pega atrás do PTZ, não é intriga, não é mentira, não é de fugir. Como não é de saúde, então, deixa eu explicar o detalhe mesmo, o que é a conta? Caso de mentira, não é contra você. A conta. A pola do Brasil, a pola do Brasil, a pola do Brasil, e a pola do Brasil, o que há podem fazer isso? Não for não, não é? O que há para não chegar a ninguém? O que são para não chegar na pão? O que é que a pola do Brasil? O que é que você se demonstrou todos os grandes países estão querem no lugar, não é? Não sim, porque ele tá no espaço direito. Isso. Boa tarde, é sim plena cidade de Galo, boa parte de lá, não sei, depois de lá. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O que você está com medo, pois você não pode fazer nada a sua própria própria vida. Não pode fazer nada a sua própria vida. Por isso, você pode me explicar a sua situação como é que está. Como é que está? Obrigado, senhor. Você não vai fazer nada? Não. Você não vai fazer nada? Sim. Eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada. É um projeto. O projeto? Não mostra a cidade de Gabo. Isso é o que eu falo. Isso é o que eu falo. O que eu falo é que eu não compro Gabo. Essas máquinas, essas coisas. Eu pensei, prova, se você não mostra a cidade de Gabo. Isso é o que eu falo. Não está na direita. E aí, o que eu olho? O que eu olho? O que eu olho é que os indígenas de Madem. E esses que eu pego a poder. Não é que eles não conseguem. Simplesmente, eu uso uma estratégia. Só para enganar. Exatamente. Para enganar os indígenas. Por isso, em busca de voto. Eu me conto. Não, ali. Eu me conto a indígena. Isso é o que eu falo. Eu falo. Bom, espera. Onde eu falo? Onde eu falo? Onde eu falo? Tudo arroz. O príncipe de Gabo na cidade de Gabo. O príncipe de Gabo na cidade de Gabo. Eu digo, só cidade de Gabo como aqui está. Essas máquinas, as pessoas lidam com ela. Eu compro cidade de Gabo. Um contadinho, como essa forma de buscar voto. Mas eu não consigo compro nada. Mas absolutamente nada. Nada é que eu compro. Ali prova de tudo o que eu falo a bosta. Eu falo pura e simplesmente, porque não sei o que eu falo. O tempo não vem da razão, aquilo que eu falo. É a relação à busca do voto que eu não busco. Porque eu não tenho que compro. Alguém que eu faço quatro anos, cinco anos, e que eu consigo compro nada, na plena campanha, que eu falo a minha compro. Ali prova. Mas como eu falo? Felizmente que o filho de Zegab ia abrir o olho. Felizmente que o filho de Zegab ia abrir o olho. Então, é desespero. É frustração a bosta. Argumento que tem, e que tem outra forma, não só mentiras, calunhas. Porque nem a base. Como eu não explico a bosta de como? Tudo o que alguém faz? Em termos de engana, povo. Ele é desmantelado de dia a Wanda. De dia a Wanda, ele é desmantelado de dia a Wanda. Wanda. Meu pai. Ele é assim, disse que ele ia dar o cidadão de Zegab, tudo. Tudo. Ele disse que ele ia andar, tudo não. Só que não tem que ser assim, a bateria não vai aguentar. Quando eu me olho a situação, como é que o gabo está? Daquilo que eu falo a bosta de como? É a cara de chega de como o gabo. Aquilo nunca, mas nunca mesmo é a cara de chega de como o gabo. O que é que interessa para eles? E o voto de que coitados? Felizmente que o povo rapade. Felizmente que o povo rapade de como? Essas, é que eu não posso fazer nada. Absolutamente nada. É que eu não posso fazer. Então, Aos, Em um dia especial a gabo, Depois, Eu penso, De uma maneira que eu falo, A hora que eu canso, Eu não estou na barra do sol. Então, Eu busco a cauda de cinta, Para desenvolver isso, Claramente, Para contar, Dino, O que é que está na conselha? Lixo, Merdadeira que está na gabo, Eu não posso imaginar. E triste, Irmãos. E triste ao ponto de, Eu não posso fazer nada de papel. Irmãos. Eu não posso fazer nada de papel. Banu. Ah, O que é que está acontecendo? Não pode ser a cidade, Não pode ser a ruas de gabo. Não pode ser, Não pode ser, Não pode ser a tradição, Porém, Tem que ver. Essa passage de acordo com a textual, Eu não posso marcar como a caba, Não pode ser, Vamos ver, Vamos ver, Vamos ver, Não pode ser a propaganda, é que você é interessado no compo nada, o pior que eu faço na Bafat é copote, copote, ruas, tudo, é que eu compo o tempo de chuva ali, ali não custa nem inventar nada, como eu não disse de ir a rua de Gabo, para mostrar a você, vou dizer, não comente, o que o inglês está falando, não comente, incrível, incrível, em plena cidade de Gabo, no coração de cidade de Gabo, não é que imaginou, fora de estudo, em 2019, em 2013, em 2013, em 2013, em 2013, em 2013, mas de concreto, eu vou contar, o que é que eu faço na Gabo, Gabo que tem luz, Gabo que tem estrada, Gabo que tem absolutamente nada, centro de saúde, não vai mostrar a você, não sei se você não permite para um filme, não vai no hospital de Gabo, não vai mostrar a você, na condição que o hospital de Gabo está na Bafat, não vai ter ideia de o que eu faço, não vai ser interessado, para calunhar alguém, para contaminar, mas não vai mostrar provas de o que acontece, para o que acontece, não vai ser interessado, O que aconteceu na Kuntuba? Vou explicar para vocês. Na Kuntuba, vou lembrar que o homem é frustrado que eu faço um vídeo de Kuntuba, homens grandes do Kuntuba, homens, mulheres do Kuntuba, e imãs do Kuntuba. Então, isso é um sistema de intriga, de dividir etnias, porque não é a base que vão ser partidos. Ao mesmo tempo, vão poder botar os jubiruas de Gabo. Não é a base que eles criam. O que aconteceu? Na Kuntuba, não é que eles fazem propaganda e tentam meter fulas com uma ninguém. Eles vão perder. Eles vão perder. Eles vão perder completamente. Eles vão perder. Eles vão perder. Eles vão perder. Para mostrar para vocês, se você é um partido tribalista, se você é um partido que divide os povos, eles vão perder. Porque esses slogans, todos os povos, eles vão perder. 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 porque eles vão perder. Vocês vão perder. no Ministério do Interior. Como aqui me houve? Absolutamente nada. Ninguém que é capaz de ter qualquer coisa da prova. Porque naquilo é quieta viver, né? Naquilo é que existe esse sistema. Aquilo é que existe esse sistema. Calunhar alguém cria todo tipo de história no nome de alguém. Então olha ali como ao fundo, nada mais nada. Nada, absolutamente nada. E eles que dão no país é divisão étnica no país ética e tribalismo no país. Aos, até me entendo coragem, não falam como não. Partido de tribalista e peters. É uma vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha. total. É uma vergonha total que eu pude imaginar. Dindis que atendem nem mínimo de pena para o povo. Nem mínimo de pena que atendem para o povo. e aqui mesmo Dindis que também falam como é é da lição de morão. Olha o que é mais lá. Não mostrava os caos que eu vou saber como praticamente que caos morrer na Nagapa. mais de uma vergonha total que você só não conseguiu vergonha comentários. Aqui está na terra Aqui está na terra Aqui está na terra Eu estou fazendo a manifestação do P.E.G.C. Muito bom viram aqui Aqui está ali Aqui está a história de Aymar Aqui está a Aymar E é aquele que está espantado Enquanto a história de Aymar Para mostrar como é a gente É que pega o poder Para fazer preguição de gente Para pegar atrás de gente Para vingança Minha irmã Aymar Aymar gaba tudo E aqui tem filho de Gabo O que aconteceu com Aymar? Para um filho de gente Simples Um filho de gente E aqui tem companheiros Aqui tem ninguém que trabalha Lique e pega atrás E pega atrás de Aymar E pega atrás de Aymar Toc filho de gente é bloquear o sistema tudo e para de despachar carros e cura e vai sentar na Portugal é tipo de forma de fazer política de ódio forma de fazer política com ódio pega atrás do filho e diz obrigado por cura e cura e vai sentar na Portugal não é bem com detalhe, tem histórias tudo que não conta a vós tudo não é bem com a história que é detalhes Aymar, um abraço meu irmão e momento para o Ribobutera porque é preciso de isso tudo que eu sofri tudo que eu sofri na vida é só acabar poder de Deus é só acabar eu digo que aymar alguém tem nenhum problema nem para abrir o olho para derrubar alguém aymar é fácil nem para abrir o olho para derrubar alguém aymar ele tem problema de derrubar alguém que faz alguém mal mas não é pego atrás do filho Eu me ensinarei o papel de coma. E alguém... Um dos dispensantes que me consiga na Gabo... Que me faça um bom serviço. Quem é isso é uma mafia. Eu me ensinarei o papel de coma. Eu te ensino o papel de coma. Eu te ensino o papel de Portugal. Tudo é esse papel político. Odeio. Odeio. Eu não conto a voz de coma. Eu vou pedir o papel de coma. Eu não posso responder. Eu não posso responder. Mas aqui é verdadeira que a política de onde, a política de dividir o povo de Guiné. A política de onde, a dividir o povo de Guiné. Que ele é o meu alcançamento de denunciação. Minha vida, o quanto é a mais importante vida de ninguém. Mas que forma de fazer política de renda uma cadessa na Gabo. Entendendo como é o soco do mundo de Gabo. Entendendo como se eu não tenho poder, eu tenho que fazer tudo o que é que eu sou. E não acabou. E não acabou. Pegar atrás de filhos. Dizem que não tem nada com o bosco. Pegar sem trabalho. Aymar, coitado dela, o obrigado por e dizer se trabalho, e dizer se família, e dizer se tudo o papel de política. Aymar conseguiu. Eu vou te ver a história. Eu faço pena. Porque eu não consigo aymar nesse bocadinho. Porque eu não consigo aymar. Um alguém simples. Um alguém generoso. Um alguém que... Que não se odeia de alguém. Outra pega atrás daquilo. E perna. E perna mesmo. E perna. E perna. E perna. Fazer política com ódio. Rancor. Porque entendendo como assim, tem que fazer tudo o que é com isso. Não. Eu não sou de Guiné-Hens. Ninguém que amasse companheiro naipa isso. Ninguém que amasse companheiro naipa isso. Mas aquilo que está acontecendo é perna. E perna garante. Eu não vou mostrar alguns bairros que vocês podem praticamente isolar para fazer a água. Que bairros isolar praticamente para fazer a água. Que está dentro da cidade de Gaú. Seu. E o bairro? Como é que você está? Tenta. 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 Eu não sei o que eu não penso. Não. Liga alguém que não. Duda com mota. E assim. Porque se eu falo na minha cidade e tudo. Praticamente. Não vem ficar sem fogo. De bem desenvolvido. Mas não é só o carro de cinta. Para não poder argumentar. Explica a bosta. O que é que passa realmente. Para não ser muito bem. Um abraço. Meu irmão Aymar. mais uma vez que ele conseguiu vingos não está na cidade de Gabo onde é que eu vou mostrar alguém ali onde é que eu vou mostrar onde é que eu vou mostrar a cidade de Gabo na situação que está sol sol alguém ali então o que eu vou falar precisamente em relação à situação de Gabo que é muito pena eu nunca podia imaginar agora para virar a câmera para mostrar a cidade a cidade então agora em 2019 votado eu tenho o maior número de deputados em 2023 eu tenho o maior número de deputados um que eu sou capaz de fazer para Gabo e bater-se algumas máquinas duas ou três máquinas como é na rampa ruas de Gabo como é na Alcatraz em plena campanha eu uso aquilo como é na Alcatraz até hoje nunca falam Alcatraz o que eu compro tudo é uma maneira que eu faço de Bafo está mostrado então eu posso mostrar claramente de como a gente disse nada mais nada é que pode fazer nada é que pode fazer absolutamente nada é que pode fazer então política de intriga divisão é bem uma qualidade de forma divide o povo então isso tudo o papel do Comã o papel a mim tem o ode de um alguém aquele alguém tem que fazer tudo por tudo para acabar o papel não tem o ode o papel do Comã não a mim que é da mesma parte do que o papel é para acabar na outra rua mas a mesma decidir então o papel do Comã não está que é da mesma parte Eu não sei o que eu vou explicar. Ele é como a nós, a nós como filhos de Gabo. Nós não temos nenhum carro de bairro. Família está ali, meninas está ali, mamãe está ali, papai está ali. Tudo que eu não viro em nenhum mundo não é mentira. Mas o que nós não podemos aceitar? E eles usam política. Eles usam só Gabo para questões políticas. Eu vou dizer isso lá. Eu vou dizer isso. Eu vou dizer isso lá. Esse é um dos bairros que entra. Um dos bairros que entra. Boa, lixo. Boa, olha aqui que tem Gabo usado só. Hora que campanha. Gente, a gente atinge o máquina, a gente se manda. Como ela me engana o povo de Gabo. E tem coisas que Deus que está acerta. Acabar. Desde que eles estão ali, eu assumi. Pegar atrás de gente. Perseguir gente. Faz todo tipo de manobras. Aquela, minha irmã, isso. E que a política e o ódio. Tem ódio de gente, tem inveja de gente. E ódio. Mas, li Deus só que tem. Ninguém que tem poder, ninguém que pode nada, não só Deus. Só Deus que está ali. Só Deus que está ali. Ninguém que tem poder, ninguém que pode nada, só Deus. Se alguém entender de como é, não pode intimidar alguém, ou não pode tirar a vida de alguém, ou não pode pegar atrás de alguém eternamente. E não chega num momento, Deus não fala como é, e acabou que tem essa sorte, e acabou que tem essa vida, e acabou que tem ele. E acabou que tem poder, porque é poder. E, e Deus que está ali. Então, é que é o que eu não vou dizer, sem bocadinho. É que é o que eu soube, mas, praticamente, a população está aqui, a terra, para poder, para a água, para poder, bem-sinda. Mas, tem caos e catastrófico, e, e, buca pode nem imaginar, prova. Aos, não tem trabalho, pai andei, caos tudo. Mas, pronto. Energia tem. É tudo, e na forma de contribuir para a região de Gabo. Para mostrar alguns dias. Acabar, como é, como é, como é, como é, como é. Imaginou, ele para um mês para frente. Imaginou só a situação de hoje. Ele para um mês para frente, situação de Gabo como é. Néquil, ele que votou em 2019, que falou de como é, eles que capazes de ter essa mudança na Gabo. Ndê mudança, ali mudança. Se camisquito, e, ndê que, se camisquito, e piscina de porcos, lixo. Piscina de porcos, lixo. Meninas que não choram, todo mundo desespera. Boa, Júbi. Boa, Júbi. Essas tudo, e piscinas para o porco. Em vez de eu compro Gabo, não, eu compro piscinas para o porco. Então, a nós, Gabo, e que a ser humanos. Então, boa, Júbi, na situação que o Gabo está. Boa, Júbi. Vamos lá, Júbi, direitamente. Boa, Júbi, hein? Boa, Júbi. Boa, Júbi, Gabo. Oh, meu Deus. Boa, Júbi. Boa, Júbi, isso. Boa, Júbi. Ei, Allah. Ei, a nós, não cansa. A nós, não cansa. Nós. A nós, não cansa. Ei, Allah. Boa, Júbi. Gakan, Tisa. Boa, Júbi, parou. Ainda, graças a Deus, unha vez de dúas porcos, nanada na kikau. Na toma imagem para o mestrado. Júbi, sabe? Boa, Júbi, sabe? Boa, Júbi. Boa, Júbi, sabe? Boa, Júbi. Boa, Júbi, sabe? Nde résultadoo. É, Kata, precoopa para a cumprir. Maia é, precoopa. Papega, tratada vida de jane. É, precoopa. Pa, pa, segui jane. É, precoopa. para fazer política com o olho ali que tem dois porcos branco com preto ali por causa não é nada porque eu te ensino piscinas de porco infelizmente para nós infelizmente para a Galo boa hora então nada castanha inventado né boa hora, o que não passa realmente na Galo onde máquinas que eu te escondendo vem alcatrar 10 quilômetros na cidade de Galo, onde ele o que é que eu tenho? não é? não é? eu não sei se eu te ensino eu te ensino de novo não é tudo mesmo eu te ensino de novo eu te ensino de novo O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? O que 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 é isso? É isso aqui? O que é isso? Bom dia. Bom dia. Ainda não tem tempo de... De responder ninguém. Sinceramente. Não vai contar. Bom dia. Bom dia. Com forma. Comho. Com o gabo. Com o chucule. Não tem mentira. Não tem entrega. Como naquele sita falou. Com a boa parte do partido. Entreguistas. E verdade. Bom dia. Com o gabo. Com o chucule. Com a mentira. Com a entrega. Como ainda. Deus cair na seta. Bom dia. Perdi as leções que você não faz. Por isso, você precisa de PTG. Você precisa de muita gente. Em muitos russos, você precisa de muita gente para falar com o PTG. E partir do cultivo, você precisa de uma leção. E você precisa de uma intriga. Você precisa de uma fabricação de mentiras, de calunha, de filhos de Guindes. Você precisa pegar. E quando você pega, você vai fazer o trabalho. E o resultado? O que é que você faz? Nada! Você precisa de um burguinho. Você precisa de um burguinho. Papier no nome de alguém. Vou dividir o burguinho. Papier de política. Porque Bolívia não aparece demissão. Não tem vídeos. Quando eu comecei a lançar, um, um. Eu falava com uma. Se contra nenhuma pessoa a mim. Tudo o que é que eu vou fazer é que eu vou fazer. Mas enquanto o PTG. Lá é que é o problema. O PTG com o bote ninguém pode tocar. Porque tudo o que é que eu vou falar de bote com o PTG. E acaba desmantelado com uma mentira. Porque o povo vem mostrar claramente. Esta é que é o bote. Esta é que é o bote. Então. Nós temos um bote. Eu não vou colocar. Para Deus, eu não contava. Se contra a pessoa a ganhar a eleição. Eu me fez um bote de despedida. Acabava. E não estava para o Senegal. Assim como ele. Mas você vai vir com uma burguinha. Uma burguinha que vai vir com uma burguinha. É que eu vou gastar dinheiro. De fora. E invalizar o povo como ele. E votar contra você. Que ela é promessa. Segundo Tudo que o outro Você vê um bandido que está conseguindo Com esse bandido Um bendedor de droga que está conseguindo Bendedor de droga Boa pega atrás de boate, pete, zé Boa descula, tudo boa perda Ali só, djubiçou, ruas mané Boa, djubiçou, ruas mané Boa, djubiçou, ruas mané Boa, djubiçou Vai ali, entre ali Ali Nivaldo, a vó devido preocupa com o partido O único que o outro devido faz Preocupa com o partido Se a vó de madame, bota conta a Diniz Com a vó de madame Se a vó de pérez Conta a Diniz com a vó de pérez Preocupa com o partido, djubiçou Preocupa só com o partido Boa, djubiçou a Diniz Porque hora que Diniz não conta a bardagem O que você não conta Ninguém está ouvindo Ninguém está ouvindo Mas basta só dizer Conta aqui que tem Só Butafura É Butafura Para aquilo Abovo partido E pereza Aboca Não pensa Que você pertence A madame Então Que você pertence A madame Abovo pertence Pereza Então Onde é que você vai partir Dio Bisson O Dio B Gabo O Dio O Dio O Dio Como é que você está Desculpa O Dio Obrigado E entra no porto O Dio O Dio Como é que você está Boa Dio Como é que o Gabo está Muito pena Essa é a avenida principal Entrada legal Boa Dio O lixo Boa Dio Boa Dio Homem que está Papi atrás De seu companheiro Homem Que ele é Maricandade Que ele é Maricandade E depois Homem tem que Tener coragem De contar Que que tem A mim Conta Boa Dio Boa Dio Boa Dio A mim se beijinho De ter ouro De mim Que ele Não tem a certeza Absoluta Daquilo Mas nem Importa E que é Importante Ouro De que eu tenho Não pode garantir Boa Dio Que é importante De nada Absolutamente De nada Porque Ele não faz Nada 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 Mesmo Ah Boa Suma Leva de Tempo Tio Boa Para Amparo Não Tão Vamos poder Desenvolver Boa Tare Vamos poder Desenvolver Boa De Depois Põe Despedir Direto Para Se De 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 Se Deus quiser. Esperamos que a gente não vai sair. É isso? É isso que tem. Olha... Olha... Olha, a gente não fala mal de boche. Olha, a gente não fala mal de boche. 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 Olha que a gente não fala mal de boche. E traficante, e ladrão. Ninguém quer ver o boche. Então, mas... A gente é tipo de mal de comandante. A gente fica mesmo... A gente fica mesmo, mesmo, mesmo revoltado. Porque a gente tem um princípio. Nunca pode ser um de ninguém embaralhado. E a gente não tem ódio para falar. A gente não fala para ele. A gente não fala para ele. Mas, tempo que dá razão. A gente não conta na mentira. Não tem... Não tem... Não conta mentira. Tempo dá razão. Se a gente tem ódio e dizem... Que é esse problema? É que é o problema de Alexandre. Então... Que é o problema de Alexandre? Se a gente se odeia para pedir... Que o país não fala que o país... Enganharam isso. Antiproclamação de resultado. Não pensa assim que é burguinho. Porque... E bem confirmado aquilo que ele fala. Que ele fala para o país. Se a gente fala... Não. E com maioria. Então... Isso significa que ele não pode inventar nada. Porque não gosta de inventar. Não gosta de... 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 E lembrar eles. Não Van activism. Porque ele nãoina de homem. Ele não olhe. Ele não está Ele não está cansado. Vai! Percebamos. Ele não está cansado... Não, não é verdade eu odio Eu odio Mas eu odio mesmo Porque as pessoas estão vendo na rede social Eu odio, eu odio contra Alexandre Eu odio contra Alexandre Eu não tenho um sistema Tudo o que eu falo Se o pontão não falo como eu falo Só que um saco que pode Papia de saco que pode Mas tudo o que eu falo Se o pontão não falo como eu falo Papia de escumada no papel Eu não falo como eu falo Não falo como eu falo Feio de feio de feio de feio Então E que lá Aquilo que tem Aos Que nem só não juntaram E que é de papel de ninguém Mas ninguém mesmo Então A mim pensa Nunca sei o problema Na cara lá de conta A mim pensa Eu tenho que De vergonha na cara Vergonha na cara De papel de massa De mal de alguém Porque Tudo o que eu descobri De papel de mal deles Aos Principalmente De PTG Porque O problema é tudo E que o caminho fala Porque 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 Eu tenho que Eu tenho que Eu falo PTG PTG E PTG E PTG E PTG E PTG Boa Discuo da Trande Ptg É boa pire de leção Bo fale PTG Kanoi Bo fale PTG É que na Bo se me monte Mas falar Que o PTG É boa pire de leção À final Eu estou contando Que é que nós estamos A final Eu estou contando O homem tem que ter a coragem, o homem tem que ter a coragem, o homem tem que ter a coragem. Pode ter que ter a coragem, a coragem, o homem tem que ter a coragem, ou para a coragem, a coragem com o homem tem que ter sequência, a coragem com a coragem. Pá pê no nome de ginde, conta mentira, acrescenta o nome de alguém. é para aquilo é que a política aquilo que tem nada a ver com a política audio que eu tenho e audio de PTG comanda amém nunca fala de só se alguém matando lá não tem a papia mas enquanto eu tenho audio de PTG amém Alexandre se eu tenho audio de PTG assim que não tenho audio de voz aquilo é que vai para bem porque enquanto eu tenho claramente alguém cada um de nós aliás tem o direito de cuidar de parte do quimista cada um tem o direito de cuidar de parte do quimista mas PTG amém pode garantir bom bom não diz PTG bom não diz a PTG amém pode garantir voz que lá PTG é bom não diz a PTG em paz com tudo tranquilidade bom não diz a PTG amém pode garantir voz que lá porque não tem nada com o bosto ninguém tem nada com o bosto não pega no nosso partido não vai no rio no terreno com todos os sacrifícios até de pagar fiscais não tem dificuldades até de pagar fiscal para PTG tem dificuldades mentira de como não bota compra carros e bina droga compra carros carros turcos no lugar de Senegal carros tudo de ribadão nem de pagar fiscal para PTG tem problema porque não sabe como não faz campanha não sabe como não faz campanha mas uma não tem fé na deus não sabe de como tudo que não luta e para bem-estar o povo não sabe como não conseguiu a vitória como sempre está falando zero no coração para que responde ninguém então sua maneira que faz ele e o homem do estado para virar mais câmera como mostra voz piscinas que deixa ali na gabo como é bem para vir com bugar boa é piscinas que é ali operação para sentar limpa para rosinha para poder acabar com direito sol quente quente mano pronto entre o oco para me ver algum comentário ok é é é catapapia que lade é catapapia é catapapia porque ladron se abos bolo chuma algin ladron taba kik madena story abobo tachomo boche 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 dvd dvd traficantes de ladron nos de traficantes na kim madem ke in chukun ladron na kim madem ke in chukun amin contaboz od kubotane od kubotane amin assim se boris pita boche amin ar espita boche se boris pita boche nal espita boligar essa questão de políticas então kik barra kukumali no sabiba kink dan eter kik akun explico apoko story do kukum kik kukum bona lembra kiviro de omigara natis imax mau vez de omigara fala de kukum 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 Bom Então Não. Bom desculpa Bom desculpa Bom desculpa Bombo é o bingoço. Não sei se bombo é o bingo ou não. Bombo é o bingoço. Bombo é o bingoço ou não. Então, tem algum problema? Não sei se eu não me engano. Não sei se eu não me engano. Bom, eu não sei se eu não me engano. Agora sim, ok. Vamos continuar. O que eu falo é de comer? O que eu continuo de comer? O que eu digo é mais irritado? Eu faço aqui propaganda tudo de comer. O homem garante de comer. O homem é de comer. O homem éążel, O homem é de comer. O homem acontece a mesmo história. O que foi? O homem acontece ao emprego? Os Fatih controlos, Ele самое louco do emprego, O homem está perdendo. Tudo está perdendo. O povo de Guinea é uma população intrigante. O povo de Guinea é uma população democrática. Uma população que lutou. E sempre que foi uma população que lutou. porque desde a independência mostra essa história ensinada claramente como o povo de Guiné é sempre um povo com a luta sempre um povo com a luta uma questão de intriga uma questão de calúnia é divisão a mim não dá para o tempo daqui a algum tempo é como se diz, tirar culpados é como se fala PTG não se vê como aquilo é que chama nome de PTG porque ali tem outro mundo e ainda odia PTG tem outro mundo isso é claro de como ainda odia PTG aquela hipótese que tem porque para eles PTG é que tudo eles puder entende? ser inimigo e PTG é uma vergonha, irmãos é uma vergonha é uma vergonha agora a história tem que dar razão a bota a carne mostrar como o bota é do povo mostrar como o bota é do povo o povo está abraçando tudo o que o bota é do povo o povo está abraçando com duas mãos então onde o bota é do PTG não se vê a minha história é claro muito claro mesmo mas o bota é do povo não se vê não pode nada então o resto já não a minha opinião em relação aqui é muito simples a minha fala do povo o que é do urn isso é claro o que é do urn e do como madem PRS PTG APO são lugares e não a posição a minha concorda com isso porque é que isso é do urn porque se o povo o bota é do que tem uma colegação para governar vota que não é do urn e a minha posição é isso porque quem que o povo vale a vontade do povo tem que respeitar quem que respeita a vontade do povo quem que respeita a vontade do povo então o que tem é do como aos suma madem suma PRS suma PRT suma APO é debita na oposição para fazer uma oposição construtiva porque a oposição está ajudando a oposição está permitindo para o povo maduro está permitindo para cada 15 mil e cada que eros através de que eros de um para o próximo embate a oposição é do como só se que ele diz que você para ele ser o poder e o retorno é perder poder é perder tudo para pedir como para pedir para poder para poder para poder salvaguardar se se interesse interesse de ser família interesse de ser negócios então é precisa de poder se poder que tem então isso significa para eles e cabalha e cabalha agora quem que tem agora e barralho então 54% mostra claro que outros partidos políticos vão sentar na casa vão operar para eles e essa verdade que tem a minha analisa como não fala de como a minha fala de como que tem impagina se vai fazer oposição construtiva para poder ajudar como o país não sei nem vou perceber e então e esse que tem do resto já e que tem nem mais e que nem menos todo mundo se vir com se algo abateria Alexandre todo mundo se vir com Alexandre ele que inimigo porque Alexandre e que a questão de coragem o país tem que ter homens capaz de contar aquilo que tem capaz de contar aquilo que tem agora e normal porque Alexandre é mais importante do que outro tudo do fil de guiné presidente do que dia que so man kou fadi ame Alexandre então o que importante é que importante a os e situações que o partido político que não acheta de como ele batra a situações que nós estamos a min conta boss dia que PSC rentra 5 de 25 mil é base primeira dia que na face dire d porque não está sentindo na pele agora oposição é que a mão coisa que não permitiu para não madurez não permitiu para não organizar melhor a mim pensa esse ponto de vista um quanto tal líder do partido do com a os que não o voto está claramente do com PTG madame o perez é de fazer oposição para isso PSC permane agora também e cabe PSC leite de convidar parte do chemista se não vai de que expressão no urn está claramente de como PSC devido governo porque conseguiu a maioria restante do partido e bom para fazer oposição porque é beleza de democracia democracia do resto já não pensa em país que não juntar a nós tudo cada um de nós tem um papel cada um de nós pode fazer alguma coisa para o país porque o país cansa 50 anos de independência que não busca tem a mangro coisas boas já mostram as ruas de gabo na condição que está né então isso tudo e intriga e calunha e mentira que não compõe que que não compõe e or que não pode abordar or que não pode capaz de nada é que pode fazer contra mim nada é que pode fazer contra mim que eu vou descansar aquele caminho na papia não está firmal não está assumindo com toda responsabilidade que tem porque essa é a forma de fazer isso é uma maneira da história de a mar na gabo e faz pena explicar a história de a mar e todo mundo respeita na gabo e alguém que tem dificuldade de falar o homem tem para abrir o olho e era tão educado mas tão educado como pode imaginar é o grupo de bandidos que estão pegando atrás de de dins to que ocorre portugal papil de política papil e dpgc papil e dpgc e pegando de dindis to que e cor e dissa se negocie dissa tudo se vida e cor de portugal papil de odio então que que tem edu com é país ninguém que vai criar massa companhia ninguém só hora que não aporta na barra hora que dins para fazer política com odio não pensa bem para esse país porque não é de se concentrar para dins se dividir com é país nunca pode dividir mas nunca nunca pode dividir em país que não adianta cada um de nós pode dizer algo não é país que construiu mentira calunia entrega entrega então tem uma maneira que falo tem certo dia que precisa cuidar porque perde tempo perde tempo tempo dia bo busca bo busca bo busca bo busca bo fresco bo bibi ya bo bus que o fresco bo bibi nhermo é poder s s cap liga bo lider fala de como in arriba vire de ban ban lacuna pera lacuna pera lacuna pera lacuna pera lacuna pera para se virar de ban ban para deixar o país em paz para deixar o país em paz porque um dos que destabiliza é o país é é o líder um dos que se muf nessa tudo é ele tudo ele então para deixar o país em paz pega esse negócio mas enquanto ele está na política ele não pode pedir ele pega esse negócio então é isso que tem do resto já tudo obrigado tudo cuidado pouco a mim fala boa minha vida é a mais importante de ninguém minha vida é mais importante vida de ninguém não fala bós amém de gabo minha mamãe meu papai meu filho de um um que o nome de um que um nome de irmão garante é família todos porque amém de gabo ninguém nada que pode tudo de família de situação de gabo como aqui está porque meu filho de gabo eu estava ali na luta de furtos de mortas que amém só lugar e oposição porque enquanto não faço oposição não consegui menda não erros não não consegui contar outro verdade porque poder sabe no momento que não então é que bardado bardado é de kouma amém concorda sim senhora que o povo fala e para respeito a pôvoo falar de kouma não tem que faça oposição oposição para ban estado de povos porque se povo miste bá se man rica para o governo de unico pese é can tene 54% da pese amém optimista tene certeza de kouma alguma mudança na tem porque povo cansa já então tene fé de kouma alguma mudança na tene mabou juda no so a min problema é que saco d'arruz 25 mil saco d'arruz 25 mil é problema agora como no domingos não pedi mais traves possível coco de kájou e tem quilos dindes que tene co de kájou tem a rosto imagina atualmente na gabule estando pesado 150 mil de kájou nindé dindes que permite para a população comprar mil franc e que caba dinheir moço pior que que faz dindes furta dinheir do estado é furta dinheir do estado vai fazer campanha que não só mas que dinheiro é tomar é de alguns empresários para comprar aqui no mundo coitados que é permitido como é na compra na mil franc é para buscar mais louco então é situação que o país está o que tem o país não construiu só hora que não cedo o irmão não conta outro barra política bota canta falando política e primão e a na nível meu irmão para aquilo que a Alexandre a mim entender isso é só um bote porque algum sinal positivo não também se fazer sim porque boa na floresta bota não chegando direção de floresta estava num estado completo mas foi graças as forças de baixa e muda aqui o lugar faz mais de 20 anos nem pintura que pintar que estava aqui então vai faz tudo por tudo e faz tudo e faz tudo muda muda completamente o ministério de agricultura recentemente não esteve na região de Gabo não vai cortar arroz no tempo seco e foi graças enzenheira ele não fala como ele não sonha não ele não é capaz de fazer aquilo então o que que tem ele ali é assim que não pode comprar o país e cada quem que vem qualquer ministério que puder puder algum sinal se outro vem atrás ele não disse outro sinal e assim só que o país pode ir diante do resto já e cano jodano pode intriga calúnia mentiras faça política com ódio cano jodan faça política com ódio cano jodan então isso tudo pensa ele pensa confio de Guinei para bom estar bom bem estar do povo de Guinei para não tentar jubi quico melhor para não tentar jubi como não atrena o país necessita são cristã obrigado a mim contado como não tem tempo de responder porque o homem com duas cocos de ovo de compara o homem que eu só conto para falar do resto já não não tem tempo próprio então o que estão a falar exatamente isso a cidade de Gabo de situação com Gabo foi uma tristeza grande o Gabo mostra todas as ruas tudo chocolate chocolate na todo lado e pena e pena pê jim voto que vim busca e watch vote e watch vote mas e tomo gabo e danal tudo de dois legislatura gabo na vota na madame jekins absolutamente mas pensa também filho e gabo E que sabe contar? Mas isso não é justo. Isso não é justo. Porque isso é verdade, irmãos. Isso não é justo. Isso é um lugar que eu não estou na faculdade. Fungo ali e na terra. Porque não sabe enganar. Irmãos, eu já mando quatro anos. Eu já faço isso. Eu já fiz em plena campanha. Em plena campanha eleitoral. Eu já fiz máquinas como Alcatraz. Que se chama. Eu já fiz aqui. E bom pra filhos de gabo. Pra ver o gabo. O gabo que pode continuar na sede. O que o Codinez não é embaixo. Busca o voto. Zé Carlos ou Alcatraz é uma garante. Ninguém pode ter que ele detardeu. Vamos falar... Denise. Zé Carlos ou Alcatraz. Mas se desligou-se não é legal. Vamos falar pra ele sofrer. Vamos buscar e água fresca. Vamos comprar um bilhão de e água fresca. Vamos falar pra ele sofrer. Dereza que sabe. Você vê, como anda a minha irmã, se você tem o poder, se você tem a maneira de ousar, se você tem o poder, se você tem o poder, se você supera o homem, se você faz tudo, ele quer agredir o delegado, já é assim. Então, ele vai mostrar claramente de como. É política de faça ou, é política de ódio. Imaginou, delegado, regional de Floresta Forna, de região de Gabo, você vai agredir alguém. Você vai agredir alguém. É tudo na política. Eu quero, eu quero, Aymar, papi, aquele é de PSGC. Eu quero, filho de Guindes. Eu não vou contar a história, eu estou com chora, porque quem que consegue, Aymar? Minha irmã, e faça pena, filho de Guindes de Curi, vai sentar no Portugal, papi, se vira, está bem em risco. E pena. Minha irmã, nunca podia abrir o olho, porque tem um conceito como você viu, como é? E que é normal, a nossa turma de filhos de Guiné, principalmente a nossa que está ali, turma de filhos de Gabo. Política pode chegar até aqui ponto? Não tem que queimar a minha companheira. Não tem que pegar atrás do meu companheira. Tu que cura, ou tu que me torna, né? Está nela. Papi, eu quero, eu quero, eu quero dar um partido. Eu quero, eu quero dar um partido. Não. Não, em relação à causa da Aymar, não é assim, vai? Não é assim, vai? Não, cai Aymar, ele pega você atrás. Papel de Kuma, e ele era do PSC, e cura, até a medicina na Portugal, e disse se trabalha, porque não conseguiu a imagem, e um dos dispassantes mais conhecido na Gaba, que estava na alfândega de Gaba, que pega se trata, e cura, e disse se trabalha, e disse a sua família, meus irmãos, isso não vai contar, e faz revolta, e faz revolta, meus irmãos, política política, não tem aqui, não tem quem é meu companheiro, não tem quem é meu companheiro, não tem que dar imagens, não tem que fazer tudo por tudo, minha companheiro acaba quer, para mim o olhar, para mim o ouvir, para mim falar com a minha que é mais forte, não tem que rebentar com minha companheiro, não tem que acabar com minha companheiro, aquilo é covardes, aquilo é covardes, meus irmãos, aquilo é covardes, e que tipo de política, que nós temos de deixar, porque o país que precisa desse, o país que precisa desse, a nós tudo, aquilo é um son, partido, a nós tudo, não tem que poder estar no mesmo partido, aquilo é impossível, se a boi de PSC, que o outro lhe demanda, a mim de PTG, para que a ninguém respeita, não tem que se compagnia, se está nela, mas, e que a tiga papi, a minha que está na poder, não tem que abusar, não tem que fazer, por tudo, encercar, não tem que dar imagens, montar todo tipo de mentira, para dizer, para dizer, para dizer, para dizer, para dizer, para a vida, e disse que se diz, que guerra, como não é guerra contra mim, a mim tem milhares de jindis, que estão atrás, que estão dependendo de mim, que milhares de jindis, e tem, minha mãe, minha pai, minha filha, tudo estão dependendo de mim, aquilo que eu estou a achar, a mim, quer dizer, não tem que ter uma palavra, para qualificar isso, e alguém que luta, Deus e nós, honestamente, para poder sustentar a sua família, para pegar atrás daquilo, para pedir política, para dizer, ao ponto de dizer, aquilo é cura, e sai para isso, e para, e deixa para isso, se família, e tem, não conhece rapazes de jindis, não conhece rapazes de jindis, e rapazes respetuosos, não falam, e catar a gente, e eu vi alguém, e catar os companheiros, com tudo, quem conhece a amar, dispassando, na alfândega de gabo, todo mundo conhece a amar, e estão respetuosos, porque, 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 você pega, traga, que filho de jindis, tudo que ocorre, e diz a sua família, milhares de jindis, tem dependido de a amar, papel de política, papel, não tem que chamar a amar, papel, a amar é de PEC, a mim, de madem, então, a amar é dispassante, que mais, que mais conhecido, que mais respeitado, então, tem que chamar a amar, assim, que nem, e tem que acorre, sinceramente, sinceramente, comanda, e tem que ir jindis, nham irmãos, toque o mundo, baia, e na guine, e cana, manda, toque o mundo, baia, e na guine, e cana, ganha eleição, nem se, primárias, que é, bai, não, não, se, motivo, que, votação, sério, e cana, ganha, é que não ganha papel de ódio papel de malvadeza papel de ódio papel de malvadeza papel entendido como para eles política lá que sei tudo dito e feito porque tem que ir eles é que falam custa com custar esse tem que ser papel de como seu interesse está ameaçado papel de como que que importa eles para a família está direito então não falo ao povo de Guiné-Bissau mais uma vez aqueles que enganham por isso é gostar de parabéns a minha espera de como a minha problema é tudo a minha problema é tudo minha irmãs não conta você e saco de arroz e saco de arroz vou fazer tudo por tudo vou orientar no saco de arroz porque está no custar no carro está no custar muito caro então resolve o problema saco de arroz com outros problemas porque eu tenho fome não tem caducar comprado não vai falar meu cunhado mantém se caducar tem negócio caducar comprado vou ter paciência para que eu tenha pena do povo então um papel e tenho indivíduo porque é só uma maneira como falar minha tio está doente mesmo está internado no hospital de Gabo e fora desse também um convidado num espaço quando discutido também questões ligadas ao Gabo e todos me pensam com mais detalhes e possibilidades porque luz que tem luz que tem na Gabo então eu tenho como então tudo que não está fazendo esforço para tentar ter bateria no meu telefone luz que tem na Gabo luz que tem na Gabo Gabo porque eu tenho que eu tenho que dentro do Lama obrigado Diniz obrigado meu irmão obrigado a vós todos e a nós todos filhos guinês ninguém que pode intimidar ninguém ninguém que pode fazer esse companheiro mal porque e que tem lugar de fazer um outro mal e que tem lugar meu irmão não tem bastante desafios não tem bastante problemas vou dizer só não dá só vou dizer só vou achar de como esse 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 que tem o problema esse 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 doença botando um sistema de saúde que tem um no mundo botando um sistema de saúde que é pior no mundo então botando problema de saúde o problema de que cria outra doença então que que balipena fica na perre tempo na que que essencial como manda mas não faz apelo a irmãos de PIC irmãos de PIC não faz apelo a bós povos da bós confiança povos da bós poder com essa confiança povos da bós minha irmãos essa mensagem forte essa mensagem de desespero o povo diz na urna essa mensagem claramente de como que está ali o povo que satisfeito de isso é que é que é verdade porque é possível se contra tudo que não faz os resultados tem é possível para 54% deputados porque que está ali o povo que contente com aquilo resultado do urna é que o papil como anda não faz apelar tudo ativistas tudo bloguistas tudo militantes simpatizando de pgc nhermos para não apelar a paz e estabilidade porque aquilo é que o país precisa dela para domingos mostrar o que pode agora aqui tem paz e estabilidade paz e estabilidade e que só domingos paz e estabilidade e que só presente república mas aquele filho de Guiné tem um papel importante na nés e é não fala obrigado para você não corta dredo porque estou um pouquinho cansado Pensa, se possibilidade não tem, não faça direto, ainda que mais, não faça o papel de cabo. Eu instalei dias, eu instalei dias, eu tenho família, eu tenho filhos, porque devido ao trabalho também, nunca tenho muito tempo. Eu não falo para você, obrigado tudo, para Deus o abenço a Guiné-Bissau. Que eles ganham, para eles dar-lhes paz, para eles dar-lhes paz, para eu poder fazer aquilo que o povo me esteja, para eu fazer aquilo que o povo não espera deles. Mas é inapossível só na hora que o paz tem, na hora que o paz tem que é inapossível. O resto dos meus irmãos, para que ninguém perdoe o tempo, porque é perdoe o tempo. Eu não falo para você, obrigado, que eles se seguem até o momento. Para Deus o abenço a Guiné-Bissau, na hora da diáspora, na hora da cansa, e na hora da indreta, na hora da diáspora. Minha irmã, a diáspora guineense, se tem aqueles que merecem palmo, se tem aqueles que merecem respeito, se tem aqueles que merecem consideração, é a diáspora guineense, minha irmãs. Diáspora, eu não posso imaginar, milhares de famílias que não vivem de bom suor, de bom calor. Milhares de famílias que vou tirar, nas dificuldades. Não conta a vós, se o dinheiro da diáspora que chega para a Guiné, dinheiro é uma boa noite, não é que a gente não tem nenhum outro, curum. Curum. Mas, como anda sempre, na pedi a Deus, que tenha todos os poderes, a vós que estarem na diáspora, para Deus dar a vós vida e a saúde. Aqueles que conseguem documento, para Deus dê eles documento. Aqueles que estão, que têm projeto, que me sirva o país, para Deus facilita. Aqueles que tenham alguma coisa para o país, para Deus facilitar. Tudo o projeto de exportação, para Deus dar a vós vida e a saúde. Para não contribuir a todos, para aqueles que estão lá, que cansam da Europa. Porque a Europa nunca é bela, mas a vida é fácil. E tem aqueles que cansam lá. E tem aqueles que tenham ideia, que tenham projetos, emissoras de terra. Então, nós devemos fazer tudo por tudo, para criar espaço de consertação. Que espaço que não permitimos. Para que no diáspora, que bons filhos de Guiné, que estão fora, que cansam de fora. E me sirva o seu país, para fazer tudo por tudo. Porque, por que não, eu conto a vós, irmãos, se a diáspora Guiné, que existia. Irmãos, problema não tem mais nenhum país. O problema que não tem nenhum país, é como eu posso imaginar. Mano de famílias que estão ali, eles não sobrevivem, graças ao povo de diáspora. E que eles estão a existir? E eles vão, mano de eles, como seja, cansado. Mano de eles, como seja, riva. E, me sirva. E, me sirva, se perda para dar a contribuição. não espere que um país nem 4 anos estabilidade, nem tem paz, nem tem uma boa coabitação que diz que me sirva para dar contribuição a esse país para Deus abençoar a diáspora guinense para Deus dar vós vida com saúde para Deus livrar vós de tudo o meu financeiro que está lá para tudo o meu financeiro que está na diáspora para todos os continentes que o filho de Guiânia pode estar para Deus livrar vós de minha finança para eu abrir vós tudo sorte lá para você conseguir potenciar o país porque o país segundo força do país isso é diáspora segundo força do Guiné-Bissau isso é diáspora não pensa eu poderia ter aqueles que têm projetos, ambições, visão de capitalizar tudo o dinheiro que a diáspora está entrando na Guiné para poder abrir projetos microcréditos, microfinanças amenderes, projetos de desenvolvimento rural e isso tudo é possível uma hora que tem paz e estabilidade isso é uma maneira que fascina a Senegal não vou deixar iniciativa na Senegal porque na Senegal é diáspora aqui que está entrando por ano e bilhões e bilhões então uma parte está por ao lado para poder criar microcréditos pequenos projetos pequenas indústrias e fábricas podem permitir o desenvolvimento local isso tudo é possível uma hora que paz e estabilidade tem então eu não falo a vossa obrigado para Deus a abenço a vossa para Deus a abenço a Guiné-Bissau país de nós cada um de nós tem valor cada um de nós pode fazer alguma coisa para o país eu não falo a vossa obrigado até o próximo biás Leonardo obrigado Denis obrigado minha irmãs tudo Nina Santos obrigado Yaya Demboki tudo isso Dineske Luisa Coreia Fernandes obrigado a vós tudo do fundo do coração para Deus a abenço a vossa a abenço a Guiné-Bissau um beijo para vós tudo obrigado tchau tchau